Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Um Jornal em Foque, lembrando, estamos aí nesse período de férias, mas o Jornal em Foque não para, o problema é gravado, mas você pode nos acompanhar sempre trazendo convidados muito especiais e vários programas inéditos para você nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Lembrando, a partir das nove e meia da manhã, nosso Facebook, facebook.com.br.jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br.bocnews.tv, é importante você se inscrever em nosso canal. Você também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. E reprise, três horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo, canal 11, NetClaro, 45 da Vivo e também nas demais plataformas de streaming. Ou seja, opções não faltam para você assistir o Jornal em Foque. E hoje, um tema muito especial, lembrando, o programa é gravado, mas é claro, depois você pode entrar em contato com a convidada de hoje, que tem muito conteúdo, assuntos muito importantes, que a gente vai tratar hoje sobre autismo. Autismo e a convidada é a Marta Ruiz, do projeto Nova Dimensão, que acabou recentemente, completou 14 anos de uma luta muito importante. É uma referência, pelo menos no estado de São Paulo, que está do país, no atendimento a adultos autistas, e até idosos autistas também. E é um trabalho muito importante, muito sério, que é realizado aqui em Santos. Marta, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, né? E também sendo voz, dando voz aos meus... A esse público tão específico, tão singular, que são os autistas, adultos, idosos, e, no meu caso, a maioria deles não verbais. Então, a gente, às vezes, é um brilho. Todo mundo tem voz. Então, tem várias militâncias aí, acho que todas justas, né? Das minorias, de pessoas que têm voz, que são verbais. E têm grandes militâncias, têm grandes espaços aí de fala. E os autistas, no caso, desse meu público específico, adultos, idosos e não verbais, que 99% das pessoas que eu atendo lá não são verbais. Então, assim, eles não têm voz literalmente. Então, precisa de alguém falando... E lutando pelos direitos. Pelos direitos deles. E precisamos de espaço como esse seu aqui, pra gente estar... Pra eles terem voz. E eu sou muito, muito grata pelo convite. Espero poder contribuir trazendo algumas informações desse mundo aí. Essa próxima hora, eu vou falar muito sobre essa questão. A questão que tem ganho, obviamente, cada vez mais espaço. Que a gente vê aí nas discussões, né? A gente sabe que a demanda está crescendo. A Secretaria de Educação, ela, quando participou do nosso programa, ela falou números impressionantes. Hoje, já na Rede Municipal do Ensino, algo em torno de 27 mil crianças, estão matriculadas na Rede Municipal, cerca de quase 2 mil. Ou seja, quase 8%, pouco mais de 8% das crianças, já com laudo de autismo. E esse número só cresce. Porque a gente sabe que tem muita criança que ainda nem laudo tem. Enfim, é uma questão importante, que é um assunto que merece relevância. Dona Marta, só pra saber, como é que surgiu a ideia do projeto Nova Dimensão? Eu vou falar isso, mas depois, se você me permitir, eu gostaria de falar sobre esses números da Secretaria da Educação, porque eu não concordo muito, não. São os números que foram passados. É, pela última vez que a Secretaria... Mas eu tive a oportunidade, né, de falar sobre isso. Então, assim, a Nova Dimensão começou assim. Minha filha, eu tive uma filha, fui mãe autista, né, por 33 anos. Minha filha tinha um autismo leve. Eu mudei de São Paulo pra cá pra fazer uma consultoria, né, e eu tava nesse meio tempo, grata. E eu não achei aqui em Santos uma instituição que dava um atendimento muito próximo do que ela tinha em São Paulo. Minha filha tinha independência, ela tinha autonomia, né, mas sempre precisou, era um autista leve, a moderado sempre precisou de um tipo de educação, de estímulos e de um cuidado especializado. Por isso também, às vezes, quando eu vou falar de inclusão, eu tenho uma opinião minha de observação. Não sou estudiosa, não tenho uma formação nisso, mas sou pesquisadora, autodidata, e por observação, lidando, trabalhando com autismo, quase 40 anos. E, mãe, quase 40 anos eu trabalho com isso também. E aí, era uma instituição privada, né, um projeto maravilhoso da professora Maria Lúcia Boarim, que fez, era uma sumidade nesse assunto, na parte de autismo. E ela, essa instituição fechou as portas, há 14 anos atrás, porque ela não teve condição de manter, por causa de tributos, né, e nunca teve um subsídio, e tinha uma série de coisas que ela precisou fechar. Na época, ela tinha 35 atendidos. Quando nós escrevemos todos os nossos filhos, algum com autismo leve, ela tinha algumas outras patologias associadas, mas a boa parte é autista. Nós, inclusive eu, fui em todas as instituições aqui da Baixada Santista, pra entrar numa fila, pra arrumar uma vaga pra minha filha, né. Assim como eu, outras pais também foram. Então, assim, há 14 anos, ninguém chamou. Olha, tem uma vaga aqui, pra sua filha, tem uma vaga aqui, pra uma das... Eu falo criança, mas é porque, eu vejo eles como mãe, desses 15 que nós atendemos. Eu me sinto mãe deles, então eu chamo de criança. O termo certo é o usuário, o frequentador, mas pra mim, eu não tô nem aí, eu vou falar criança mesmo. E aí, o que que aconteceu? Ninguém chamou. Ninguém chamou. São 14 anos. Nenhuma instituição quer. Porque ninguém quer os nossos pacientes, os nossos atendidos, as nossas crianças. Porque eles dão trabalho, eles são severos, de moderado a severo, adultos, que não tiveram nenhuma estimulação, assim, precisa na infância. O que a gente tá falando de... Eu tenho indivíduos lá com 50 anos. O que que era autismo a 50 anos? Ninguém sabia de autismo. 50 anos? Mais... Já tem 50? 50 anos. Na realidade, eu tenho um de 59, que é 58, que já reside lá. Também é residência. Só esse. Só esse. É, é um caso à parte. E aí, é porque é órfão, tudo. Bom, e aí nos chamaram, nossas crianças. Aí eu entrei em contato. Na época, eu consegui uma instituição aqui, que também é pública, que na época, debaixo dos panos, né, a pessoa falou assim, olha, se você me pagar 4 mil e 500 reais e trazer um cuidador, eu fico com sua filha. Eu falei, eu tava no desespero, eu trabalhava, eu queria, não queria minha filha tá fadada do ósseo, vou pagar. Há 14 anos atrás, 14 mil e 500 reais. Então, também a gente entra aí no terceiro setor, que tem umas, uns caminhos meio, tortuosas nas instituições do terceiro setor, não tô falando todas, mas nesse caso, especificamente, sim. E aí, eu fiquei pensando nas outras crianças. Eu trabalho, tinha uma família, uma família estruturada, né, e eu teria, naquela época, condição de, um sacrifício de dispor desse valor. Eu fiquei pensando nos outros pais, que a maioria das famílias, né, desse público meu, adulto, né, já alguns entrando na, na idade de idoso, que pra eles 50 anos, já pode se considerar idoso, uma pessoa com autismo. E aí, o que que essas pessoas faziam? Porque essas mães não trabalhavam, essas mães não tinham condição financeira, tinham todo um contexto socioeconômico que não tinha como. E eu lembro que minha filha foi pra essa instituição e eu fiquei, nunca esqueço, eu tava no sofá sentada e peguei uma foto dela, assim, da outra instituição, com um amiguinho dela. Aí eu falei assim, meu Deus, o que que será dessas outras crianças? E ela tava tão, a minha filha era muito amorosa, né, e então, o que que será dessas outras crianças? Eu me senti tão assim, nossa, como que eu vou fazer e não tenho? Aí, tive um insight, sabe, me deixei um insight, aí eu liguei pra dona da escola, né, da instituição, eu falei assim, você já entregou o prédio? Ela falou assim, não, eu falei assim, então, o que que você acha da gente atender através de uma, com uma razão jurídica, como ONG, né, ou OCIPE, alguma coisa assim, porque a gente vai estar livre de alguns tributos. E ela falou assim, nossa, Marta, se você quiser, você me ajuda? Ajuda-se, então, vamos reunir os pais, porque, tipo assim, daqui cinco dias as crianças terminariam as férias, porque eles têm uma rotina, então assim, ficava 15 dias afastado, mas eles têm na cabeça deles certinho que daqui 15 dias eles não têm noção de tempo, nada, mas assim, todo dia nesses 15 dias eu vejo que minha filha fazia isso, arrumava a mala, ficava achando que ia pra instituição, então esses pais têm que lidar com essa situação que eles não conseguem entender que eles não vão pra instituição naqueles 15 dias, mas eles estão preparados, porque todo dia eles vão, né, aí eu falei assim, o que que vai sair? daqui 15 dias eles não teriam mais pra ir, onde ficaria fadado o ócio, aí fomos, assim, falei pros pais, olha, é um sonho, eu tô dando, tem uma luz no fim do túnel, mas essa luz pode, depois quando ela apaga, a gente cair no abismo, mas vamos tentar? Vamos. E continuamos, e você sabe que nesses 14, já tem 14 anos, há trancos e barrancos, porque, assim, o terceiro setor é uma coisa muito, as instituições começam, como a gente é, por causa de uma causa, um problema comum, ou de uma pessoa que tem ali, e você vai sem um conhecimento administrativo, sem uma série de informações, ninguém monta uma instituição do terceiro setor, todo planejado como, não, você não faz pesquisa de mercado, você não faz risco do negócio, você tem que fazer. Apaga incêndio, porque, exatamente, porque o que que o terceiro setor faz? Faz aquilo que o Estado não tem competência para fazer, ou não quer fazer. Sim. Então, aí vai as instituições, né, do terceiro setor fazer aquilo. Suprem aquela carência. Suprem aquela carência do Estado. E aí, nós abrimos, então, é rifa, é eventos, eram os pais que doavam um pouquinho, eu falo assim, eu trabalhei de diretora de uma empresa de 17 anos, minha indenização está toda lá, porque veio a pandemia também, isso, até chegar na pandemia, foram muito, muito difíceis, mas eu tive muitas pessoas generosas, que me ajudaram, nesse sentido, para manter assim, para pagar a conta de luz, para pagar, ajudar a pagar, a gente contava moeda, literalmente, para pagar o aniversário. E aí, a gente, veio a pandemia, o que que eu vou fazer? eles não podiam ficar sem atendimento, aí, na pandemia, eu, isso, eu falo com, eu sinto tanto orgulho disso, eu falo sem nenhuma modéstia, muitas grandes empresas fecharam, e nós sabemos disso, a gente sabe o caos que foi na economia, não só, né, na perda das pessoas, né, que foi uma coisa muito triste, mas a economia foi lá, a gente sabe do que aconteceu, nós não fechamos, nós continuamos atendendo, nós paramos, se foi um ou dois dias, foi muito, porque a gente não podia parar, eu não posso parar, o projeto não pode parar, aí, lógico, todos os cuidados, nos adaptamos, então, assim, aí não tinha rifa, não tinha evento, os alguns doadores que doavam um pouco para a gente, perderam o emprego, ou vieram a falecer, vieram a falecer, e eu não tinha, e eu não tinha, aí, eu ainda, eu passei a pandemia, e estou aqui até hoje, como, às vezes, eu me pergunto, mas, como é que você tem, eu tenho um custo, altíssimo lá, porque, lá nós, desculpa, mas quanto, mais ou menos, o custo médico, só tem, mensal, para manter, essas 15, as 15 adultos, é, nesse sentido, fora os funcionários, não, só, só para você atender, só de folha de pagamento, 65 mil reais, para atender, porque eu estou com dois, afastado, 13, 13, 13, adultos, é, 13 atendidos, vamos falar atendidos, 65 mil, que você diz, só de folha de pagamento, mês, 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 aí, depois, a gente pode pensar, como é que a inclusão existe, né, as pessoas vão para a escola, assim, eu tenho 12, 10, 13, e eu gasto 65 mil, de folha de pagamento, a inclusão, é uma falácia, ó, que me jogue pedra, que me atire, que me coloque no paredão, me fuzilhe, eu acho, a coisa mais cruel, mais ignorante, mais perversa, eu estou falando, Marta, eu, pessoa, e pelo que eu convivo, da inclusão, é, para mim, tipo assim, é uma maquiagem, a gente estava conversando, até recente, agora há pouco, eu estava conversando com uma amiga, sobre isso, você tem lá, eu fiz um cálculo, mais ou menos, né, tem uma inclusão aqui, na nossa cidade, né, eu gosto muito de Santos, acho que Santos, está à frente, e muitas questões, à frente, de muitos, muita maioria das sociedades do país, e algumas do mundo, acho Santos fantástico, só que é o seguinte, a inclusão, não existe, o que existe, é uma coisa, que, quando eu falo, cruel, o que é cruel, para o educador, o que começa, não estou falando da criança, para o educador, para as crianças típicas, que estão lá, sim, que tem que aceitar o diferente, num lugar, que eles nem, não foram formados, não tem educação, não tem cultura, para aceitar o diferente, aceitar o diferente, que até o pai, quando tem o filho especial, tem o diagnóstico, muitos acabam sendo tarde o diagnóstico, porque o pai, não consegue aceitar, que ele tem um filho especial, que vive, aquele luto, depois, ainda que tem, aceita fazer o diagnóstico, vive ali, alguns levam anos, e nunca deixam de viver, a síndrome do luto, do filho perfeito, então, aquela criança típica, tem que aceitar o coleguinha, a criança, que precisa, para o autismo, principalmente, para o autismo, ele precisa, de condições, é muito técnico, é muito delicado, ele tem, o foco da luz, interfere, no comportamento dele, o som, no comportamento dele, o barulho, as cores, interfere, no comportamento dele, tudo, a alimentação seletiva, a alimentação seletiva, o maneirismo, então, assim, os que tem, quadros de agressividade, ah, o autista, ele é agressivo? Não, ele não faz aquilo, porque ele é agressivo, ele não tem noção, que ele está sendo agressivo, é uma tentativa, de falar, e de expressar, aquilo que ele não consegue, é angústia, não é agressividade, então, às vezes, nossa, outro dia, nossa, eles são tão agressivos, eles não gostam de amor, eles não são assim, de afeto, não, eu nunca, eu nunca vi, se você entrar lá, na minha instituição, eu te convido para ir, hoje mesmo, estava lá o menino, eles são tão amorosos, esse menino, no dia que ele está, está de lua, ele quebra tudo, ele joga as pessoas, para cima e para baixo, mas eu chego, que nem eu chego, hoje lá, ele me beija, 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 ele me levou no chão, ele falou assim, pó para a minha maminha, ele fala, pó, eu posso, porque ele é quase, esse é o verbo que fala, eu posso, ele consegue ainda falar mais, então, assim, eles são extremamente amorosos, então, o toque, alguns realmente, não conseguem lidar com o toque, mas isso não quer dizer, que eles não são afetivos, que eles não são, que eles não amam, não são amorosos, eles são extremamente amorosos, e eles não são, eles são, eles selecionam, você acha que é qualquer um que vai, não quero, eu não quero esse toque, eles conseguem falar, eles, o que eles sentem, falar, lógico, comunicação alternativa, que a maioria, no meu caso, todos eles têm uma comunicação alternativa, que não é legal, não estão gostando, agora, não, quem sabe, amanhã, que é, isso é tão bonitinho, vem cá, Catia, não, não quero Catia, não, então, assim, mas eles são extremamente amorosos, então, essa criança, esse indivíduo, vai para aquela sala, eu acho que é para atender, a primeira demanda da família, né, que não entende, que vive a síndrome do filho perfeito, que, não, meu filho é normal, não, ele vai para a escola, porque tem uma sociedade cobrando, que aquela criança, ele não vai, que nem a minha filha, ela fala, ela estuda, ela vai na escola, ela, chega uma época, ela fala assim, olha tia, eu vou na escola, chegava qualquer pessoa, eu vou na escola, eu não sou doente, então, essa pressão, essa família, tem essa pressão, isso é cultural nosso também, o filho tem, então, fala síndrome do, né, do luto do filho perfeito, aí depois, essa criança vai para lá, para atender a demanda dos pais, chega lá, tem uma professora, que eu vi a conta hoje, dizem que a população, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1% da população, apresenta, um quadro de autismo, são diagnosticadas com autismo, esse número está crescendo, está crescendo, por quê? Porque tem, desculpa, muito diagnóstico errado, que aí também dizem que hoje é um business, principalmente o autismo na primeira infância, é um dos maiores business, tanto que a gente tem aqui a instituição em Santos, da saúde suplementar, que está tendo sérios problemas, e não só em Santos, no Brasil inteiro, por causa dos diagnósticos errados, porque para um ticket médio de custo, de sinistro, de uma criança, diagnosticada com autismo na primeira infância, para a operadora, é em torno de 15 mil reais, não baixa isso, então por isso a gente tem, inclusive existe hoje aqui em Santos, uma ação no Ministério Público, de operadoras, de saúde, e seguradoras de saúde, são obrigadas, são obrigadas por eliminar, que chega lá o juiz e fala, olha, tem que fazer, por causa de diagnóstico equivocado, eu fiz um estudo ano passado, e com a pessoa que é a maior sumidade, uma das maiores sumidades em autismo, na, desculpa, no hospital, na USP, lá na hospital, das clínicas, desculpa, e ela falou, eu falei assim, doutora, eu estou louca, o que está acontecendo, mas tu está autista, cada hora pipou, acumulado, aí eu falei assim, sabe o que ela falou para mim, eu falei assim, eu estou equivocado, que é demais, eu falei assim, Marta, eu faço segunda opinião, e eu pedi para, foram três conhecidas minhas, que foram com os filhos, como eu, sabe, que eu mexo com autismo, Marta, meu filho foi o diagnóstico autismo, vamos levar na segunda opinião, ela falou assim, ela falou assim, cada dez que ela recebe, ela falou assim, às vezes, às vezes, um ou dois é autista, real, o resto é, ou é TDAH, é comportamento, alguma coisa, mas o que que dá dinheiro? Uma opressão, às vezes, pode ser, um perfil, então, daquela, de comportamento, de pessoa, daquela criança, TDAH, para quem não sabe, só para, é transtorno de déficit de atenção, de atenção, hiperativa, é melhor, obrigado também, porque, é importante esses esclarecimentos, porque as pessoas não sabem, a gente vai voltar, falar sobre esse assunto, depois, no rápido intervalo comercial, e vamos falar, sobre esse tema, essa questão de inclusão, que às vezes, as pessoas não percebem, e até a gente entende, que essa posição da família, tudo, que é, a síndrome do, do luto, do filho perfeito, do filho perfeito, exatamente, a gente volta depois, com um rápido intervalo comercial, Estamos apresentando, o Jornal em Foco, o Jornal em Foco, com ampla retaguarda, de UTIs especializadas, e a mais avançada, tecnologia cirúrgica, além de completa assistência, diagnóstica e multiprofissional, Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna, Acesse o Google Notícias, e acompanhe os boletins diários, do Doc News, inscreva-se, e receba as informações, do site, Doc News.com, em dois boletins diários, com conteúdos, em primeira mão para você, Doc News, informação com credibilidade, em todas as plataformas, mesmo com toda a história, construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária, novos momentos, salas de reuniões, estacionamento, e uma sala de cirurgia, exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade, tanto nos procedimentos, quanto no atendimento, assim a clínica, do Dr. Camil Kirsten, está de Casanova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa, Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade, de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação, é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos, após a abertura das urnas, servem de referência, para campanhas e análises, da opinião do público, junto aos governantes. E a Enfoque, também realiza consultas, para empresas, escolas, e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação, para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509, ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas, há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação, traz informação com credibilidade, em todas as plataformas, por meio do Bocke News. Acompanhe nossas notícias, pelo site Bocke News.com, ou pela TV, o youtube.com.br Bocke News TV, e ainda na versão digital, ou impressa, do Bocke News. Além do rádio, onde você pode acessar, pelo site Bocke News.com, ou baixar o aplicativo, da Rádio Bocke News, pelo Google Play Store. Bocke News, informação com credibilidade, em todas as plataformas. a Rádio Bocke News. A Rádio Bocke News. A Rádio Bocke News. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje. Um tema fundamental que as pessoas muitas vezes não sabem os detalhes, o conhecimento, mas é um tema que atinge milhares e milhares de famílias, que chama muita atenção ao autismo. E a Marta Ruiz, do projeto Nova Dimensão, está aqui fazendo sua posição, uma importante posição sobre a luta a respeito do autismo, sobre inclusão. A gente lembra que Santos sempre foi uma referência, a gente tem o Colégio Carmelita, Próximo e Laça, que era um exemplo de inclusão, mas infelizmente isso não acontece mais, a inclusão está dentro das escolas. E há uma discussão, melhorou, não melhorou, especialmente para as crianças autistas, não só autistas, a gente está focando principalmente as crianças autistas, mas também tem aquela questão, e as outras crianças, as crianças que não são autistas. Enfim, é uma situação, questão de laudos, que é um festival de laudos, assim, todo mundo já tem, é laudo, é autismo, a gente acaba conhecendo histórias de pessoas que se surpreenderam, até pessoas que tiveram um laudo quando já são adultos, né, algo que muitas vezes até se questiona, poxa vida, agora o que que isso mudou efetivamente? Marta, não é fácil não, né, não é fácil essa questão. A gente está tendo um festival de laudos, assim, na sua posição, na sua opinião, diante da, no dia a dia, dessa convivência que você tem aí, desse trabalho, você como mãe também, mas assim, essa convivência, esse olhar, porque parece que a gente está vivendo num outro mundo, né, porque é uma explosão de casos surgindo, os planos de saúde são obrigados a ter aí serviço, sabe que eles são mãozinhos, que são obrigados a ter esse tipo de serviço e ter suas clínicas. E Santos até tem a sua clínica, a clínica escola autista, lá onde era o antigo colégio Bras Cubas, ali no mar a pé, que é ligado à saúde, mas não é ligado à educação. E a gente sempre questiona, por que não há essa fusão? Porque até as coisas são intrínsecas, né, saúde, educação, especialmente no caso do autismo. Eu sei que é muita questão, mas eu gostaria de saber a sua visão sobre esse cenário hoje que a gente tem, sobre esse tema tão importante. O que está acontecendo, assim? Porque é uma novidade para muita gente, se a gente for analisar, a ONU começou há 14 anos. De lá para cá, parece que houve uma explosão de casos, ou não existia nada, ninguém focava nada, e agora estão se focando. O que mudou nessa trajetória? Excelente pergunta. Eu falo sempre assim, observação por eu estar, atuar nesse meio, e eu pesquiso muito sobre isso. Então, assim, eu acho que é muito autista para pouca gente. Tipo, não é muito chefe para pouco índio? É muito autista. O que que acontece? Hoje o autismo, principalmente, as pessoas, né, que um laudo, um diagnóstico de autismo na primeira infância, a gente fala na primeira infância do indivíduo, é uma, virou, é um grande business, porque o custo é altíssimo. Aí, quando eu falo assim, eu tenho um lado também com relação ao plano de saúde, as pessoas podem me atracalhar. Quando eu vejo alguém falando assim, ah, é na NS, agora obrigou o plano operador a pagar isso, agora você tem isso mais no rol de obrigatório da NS. Gente, para para pensar. Quando a NS faz isso, é porque ela está tirando a responsabilidade que é do governo, do Estado, de cobrir aquele custo, de oferecer aquilo, e passando para a saúde suplementar. Eu, ou... E aí todo mundo paga esse custo. Todo mundo paga, mesmo... E o plano de saúde vai chegar um dia que não vai ter, não é para bater palma, é para falar, opa, o que vocês estão fazendo com aquilo que eu estou fazendo, com o meu plano de saúde que eu consegui pagar. A gente nem deveria pagar plano de saúde, mas o governo tem feito isso, o Estado faz isso para tirar parte da sua responsabilidade do seu custo. Então, manda o plano pagar. Em pouco tempo, eu acho, não vai ter, no Brasil não vai ter. Não vai conseguir ter, porque é impossível manter. A gente tem hoje aqui, por exemplo, em Santos, uma das maiores operadoras de saúde que tem no Brasil, que nasceu em Santos, ela está com um rombo, se não me engano, de 176 milhões. Boa parte disso... A pandemia contribuiu? Não. Boa parte disso, hoje em dia, é muito sobre, por causa dos diagnósticos de autismo, que o método ABBA, que é prescrito, então você vai em uma instituição, o médico fala, olha, seu filho tem autismo, aí você vai lá, você tem que tratar, essa família, você tem que fazer o método ABBA. Quanto custa isso para uma operadora? De média, de 12 mil até 18 mil reais. Exato. Então, você concorda que quanto mais autista tiver, quem atende autista, quem presta esse serviço é melhor? Então, assim, eu acredito que existe, está acontecendo muito, eu não vou falar, eu vou ser assim, um pouco mais polida, diagnóstico errado, equivocado, eu vou falar que está sendo assim, precoce alguns diagnósticos. Eu tive três casos aqui, de pessoas que sabem, né, que eu, você falou da minha filha, né, minha filha já virou uma estrelinha, inclusive esperando a vaga aí, nas instituições de Santos, que nunca chamou ela, quando eu fundei a ONG, e nem os amigos dela já morreram cinco, tá? E ninguém chamou os nossos, porque autista, os nossos, ninguém quer. Aí, o que que acontece? Ele, e Marta, tem de nós, vamos levar. E foi uma segunda opinião, para ver a minha opinião, ela foi médica da minha filha por 15 anos, ela é uma professora, doutora no Hospital das Clínicas, doutora Maria Cristina Ferrari, e ela trabalha com autismo há quase 40 anos, quando ninguém nem sabia o que era autismo. Eles eram tratados como esquizofrênicos, os três não eram autistas. Tinha um outro tipo de... Não era autista. Mas menos autista. Menos autista. Então, assim, três diagnosticados aqui em Santos, que não eram. E também tem uma outra questão, existe até uma legislação municipal, quem é autista, o laudo não pode ser alterado. Como é que faz? Essa é uma outra discussão, vai ficar com aquela marca para o resto da vida? Não, porque aí esse... Vai ter que entrar na justiça? Não, não, mas o laudo é uma coisa que você não tem problema, que você usa, não é uma tatuagem, né? Não vai estar nos ovos, nos documentos, nada. Então, assim, se o pai recebe uma... Mas você tem benefícios, muitas vezes. Ah, tem. E tem a questão dos benefícios. Também tem muitos pais que se beneficiam do benefício que os portadores de autismo têm direito e devem ter direito. Só que parece que virou meio... Aí eu já não consigo ver essa parte dos pais, assim, não vejo. Mas, assim, os pais, muitas pessoas estão sendo pressionadas, acontece, na minha opinião, comum. Vou usar um certo terrorismo. Então, esses pais vão lá, vão fazer tudo. Aí já vai lá, pega o plano de saúde, né? Tem o seu plano, já entra com a liminar, que normalmente é orientado e já tem um advogado da própria, prestador de serviço da própria clínica que dá. Ó, vai lá que nós vamos conseguir, já entra com uma ação e a operadora é obrigada a fazer, a pagar. Ok? Então... É virando uma bola de neve. É, uma bola de neve, um business, um grande business. Então, assim, é... Eu acho isso muito triste, principalmente na área da saúde, profissionais da área da saúde, fazendo esse tipo de coisa. Eu acho isso cruel. Mas tem coisa mais cruel. Também cruel. Os autistas são sempre... Tem muitas coisas cruéis, né? Ações de crueldade. Por exemplo, a inclusão. Que nem você falou da clínica escola... Clínica... Clínica escola para autista de Santos. Tem... Eu li hoje... 150 pessoas. Quando você vai para a conta... Então, nós estamos falando da Organização Mundial de Saúde. E eu vi no IBGE também. Cerca de 09,5... Então, vamos lá. 1% da população é autista. São... Tem, né? São portas de São Terras. E... Santos tem... Aí eu vi... 411 mil habitantes. Aí eu faço uma conta. 1% disso dá em torno de 3.906, mais ou menos. 150? 150? 150? Isso aí não atende. Autistas leves. Já não tem. Eu não vejo autistas. Ah... E adultos... Realmente eu não... Vai ficar mais difícil. A conta não bate. Aí você tem lá na inclusão. Eu vi... Pessoas que atendidas pela... Na rede pública de municipal de ensino... Que tem... Eu vi... Em torno de 1.680 pessoas com deficiência. Então, é pessoas com deficiência. E, inclusive, autista. Então, não são todos autistas. Aí você vê, de mediadores na sala, tem em torno de 750, 700 mediadores. Se fosse atender essa população, se fosse os 1.600, estava faltando gente. Porque um mediador para um autista tem que ser um para um. Face to face. É assim que acontece no meu projeto. Eu não sei se eu estou equivocada, mas está dando certo. Nós somos reconhecidos pela Secretaria do Estado de São Paulo, Saúde, universidades federais do Brasil. Porque não tem nem bibliografia sobre autismo na fase adulta e idade na fase... A partir da adolescência, pouco se faz. Essas pessoas sempre são fadadas ao ócio. É esquecimento. É esquecimento. Não se apagasse. Voltando, aí você faz as contas. 3.900. E onde é que está esse povo? Esse resto? Você tem 150, teria lá 1.600 na rede pública que não são todos autistas. Porque você tem 8 intérpretes de libra. Então, ali tem o deficiente áudio, tem o deficiente audiovisual também, tem tudo. Onde está esse povo? Essa clínica atende? Santos, uma cidade desse tamanho? Eu tenho uma procura imensa. Eu choro. Eu choro. Porque eu não posso, eu não tenho como atender. Eu não tenho como atender. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu faço. 15. Eu teria atender 30 pessoas. Se eu tivesse alguém, ou do setor privado, que subsidiasse, ou a própria prefeitura. Porque 30 já seriam bons. Porque os meus são severos, os que ninguém tem. Eu tenho certeza... Os que eu tenho, ninguém atende. Então, só tem capacidade hoje, a estrutura da nova dimensão, tem capacidade, pelo menos, para dobrar o atendimento. Dobrar. Desde que eu tivesse um aporte. Um aporte. Exatamente. Que é só 65 mil. Só de folha de pagamento. Então, e eu não gero receita, eu só gero despesa. Da onde vem esse dinheiro, Marta? Doações, colaborações. Mas é quase nada. Então, assim, eu não vou falar muito, porque eu sou daquela. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. É só você fazer as contas. Sim, é possível. Então, assim, eu tenho uma família que me ajuda a pagar água, luz, muito querida. Esse ano, esse ano, em 14 anos, eu recebi uma verba, eu fiquei... Eu estou encantada também, correndo. 2023. É, 2023, que agora a gente vai aplicar agora no próximo ano. Começar a receber agora esse ano, também em 2024. Em 2024, a gente vai conseguir esse aporte, que foi do vereador, eu vou falar o nome. Porque, gente boa, a gente tem que falar. Pode falar. Eu nunca me associei com o político, mas o vereador Sérgio Santana, o que ele doou pra mim... Que é verba parlamentar. Verba parlamentar. Eu vou conseguir num cenário, que eu tinha num cenário muito, muito otimista, utópico, pra fazer de investimento, no atendimento, que seriam 7, 8 anos. Uma utopia, pelo que minhas condições, eu já sonhava. Quem sabe daqui a 7 anos eu consigo fazer isso. Então, assim, eu vou fazer uma sala, montar uma sala sensorial, específica pra terapias, algumas terapias. E recebi uma doação muito generosa, pra mim foi muito generosa, que não chega sem meu. Mas foi muito generosa. Eu nunca pensei nisso. Do grupo Mendes, eu vou falar, porque é do grupo Mendes, e eu vou conseguir montar uma sala de fisioterapia. Vou conseguir dar uma incrementada numa cozinha experimental. Eu consegui comprar um filtro pra dar água pras minhas crianças, um filtro que gela, porque nesse calor intenso que tava aqui, eu não tinha um filtro que suportava pra atender 15, mais, que assim eu tenho lá 13, 15 que frequentam diariamente, mas eu tenho, como eu falo, é face-to-face, eu tenho 30 pessoas, mais de 30 pessoas lá. Então, assim, eu tenho, em média, atuando diariamente fora... Sim, praticamente, dois funcionários que foram atendidos. É isso. Agora, com esses dois funcionários que foram atendidos, pra só ter chegar a 30 atendidos, só precisar também aumentar o número de funcionários. Sim, eu vou, é lógico, com certeza. E eu não tenho esse dinheiro. Ó, samba pra poder pagar isso aí. Fechar as contas. Fechar as contas. Então, eu recebi, então, eu vou conseguir fazer uma sala, uma cozinha experimental, conseguir comprar um filtro, porque tem água gelada e tem que ser adaptado, porque tudo que eles fazem, na hora que eles entram, eles saem tudo, que a gente promove o quê? Como a gente quer que eles sejam felizes. Então, uma das coisas que você faz, você tem uma certa autonomia. Então, assim, usar o bebedouro, servir a comida, então a gente tem uma dificuldade, porque eles têm que se servir, conseguir também, vou ter um bife, nós vamos ficar muito chique, você não tem noção, porque a gente nunca teve nada novo. Vamos ter uma geladeira nova. Olha, gente, é tão engraçado, eu tô me sentindo como se eu tivesse ganhado... Ai... Loteria. Loteria? Mulher não quer nem loteria, é um colar maravilhoso de um shake, assim, eu tô me sentindo uma rainha da peça, coberta de ouro, enxalá. Porque, de ganhar isso, um bebedouro, eu não tinha. A gente tinha que pegar água, pôr nas garrafinhas, gelar, congelar. Então, você imagina isso, era tudo... Então, assim, eu vou ter um filtro que consegue atender 50 pessoas por dia com água geladinha. E uma série de coisas. Então, assim, a gente tá tão feliz esse ano. Então, no próximo ano, se hoje nós já somos reconhecidos como referência no que nós fazemos no Brasil, no Brasil, eu falo. Sim. O ano que vem nós vamos... De novo, em 2024. Em 2024, eu falo em 2024, perdão. Em 2024 vai ser muito bom. Inclusive, em 2024, com essa doação que eu recebi, esse aporte, depois de 14 anos, eu vou montar... É o primeiro, né, que você falou, né? Nunca tive. Eu ainda... 12 anos. O meu financeiro fala, Marta, ele não acredita, ele fala, olha, só na hora que tiver na conta. Porque a gente já teve tanta promessa, tanta gente quer ajudar... Vai sair no gerador. Vai sair. Aí, o que que acontece? Eu vou ter o método ABBA, mas não fingir método ABBA. O método ABBA, porque tudo que nós fazemos, nós fazemos da melhor maneira possível. Eu não invento... Olha, eu sonho coisas maravilhosas pra ele, mas se eu for fazer, eu vou fazer o melhor. Eu aprendi isso com uma pessoa. Eu falo, Marta, eu queria fazer, atender a 50, aí o meu chefe numa empresa que eu trabalhei. Eu falo, Marta, se você tá fazendo pra 10, tá bom. Ele falou assim, eu sou milionária, eu não faço pra ninguém. Faça e faça bem. Dê graças a Deus. Porque eu queria... Porque existe muita gente que precisa do trabalho que nós fazemos lá. Sim. Porque o que acontece aí não tem atendimento. Inclusão, pra mim, equivocada, é cruel, não funciona o que se oferece aí. E as pessoas acreditam que nós fomos criados pra isso, né? A gente tem essa rança ainda de ser colonizado, ser dominado, então a gente acredita no quê? No quê? Exatamente. Essa questão da inclusão é fundamental, porque é muito comum você ver só as posições favoráveis à inclusão. E eu só tava colocando, só com experiência que eu só tenho mãe de uma jovem autista. Não sou mais porque ela tá no... Ela tá uma estrelinha, mas eu só tenho a experiência de viver isso. E é uma... A verdade é essa, uma falácia. Eu volto a dizer o que é o Carmelita Proste de Laça, um grande exemplo. Isso sim. Que tinha oficinas de atendimento. E era outro desafio, né? Você tem aquelas crianças, quando completavam 18 anos, e aí, depois essas crianças iam fazer o quê? Sem perspectivas. Então elas vão pra... Elas poderiam... Vão fazer drogas muitas vezes, vão por suicídio. Não. Muitas vezes. Ou então fica fadado o ócio, porque as crianças que iam pra lá, 18 anos, vão ser um autista. O autista não vai usar droga, não vai pro suicídio, provavelmente... Não vai fazer isso. Mas fica fadado o ócio. E antigamente, pra onde essas pessoas iam, esses indivíduos? Então a gente é muito novo. É uma coisa muito nova. Nós estamos ainda engatinhando no Brasil, nesse sentido. Porque isso, há 20 anos, 10 anos... Eles iam pra onde? Pros manicônios. Sim. O autista ali é pro manicônio. Levava choque, era torturado. Tivemos aqui a Casa Anchieta, infelizmente, a Casa dos Horrores, no final dos anos 80, né? Enfim, é uma triste realidade que a gente... Espero que nunca mais volte, mas é importante, porque o Brasil precisa rediscutir essa questão da inclusão. Ter opção. Acho que tem casos e casos, ter opção, ter opção, né? Opção efetiva. Hoje fazem disso, e por mim, eu particularmente acho que passa muito por verba, porque você sabe de educação, quanto mais verba, né? E a verba de educação especial, ela era tratada sempre em terceiro plano, nem em segundo. Em terceiro plano. Por isso que entra o terceiro setor. Trocadilho. Marta, a gente vai pro rápido intervalo comercial e voltamos pro último bloco aqui do Jornal em Foco. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região, e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa. A melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site BocNews.com em dois boletins diários com conteúdos em primeira mão pra você. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten. Em novo endereço, mais moderno. Com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Infoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV, youtube.com barra BocNewsTV. E ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Música 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 Se inscreva no canal 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 E na última foi ameaçado de morte Porque o menino Três horas da manhã Ele acorda E ele não é verbal Mas ele solta barulhos bem altos Essa mãe e esse pai Pegam uma bicicleta Todo mundo conhece assim Muita gente conhece isso Então fizeram adaptada E ela anda de bicicleta com ele Faça chuva, faça sol Uma noite o pai, outra noite ela Até dar sete horas pra ela poder arrumar ele pra ele ir lá pro projeto E o vizinho reclamou, falou que ia matar E o vizinho reclamou, falou que ia matar Ameaçou com arma Ela tá mudando de novo Terceira, porque os vizinhos não entendem É difícil Então assim Mas tem esses problemas Então No caso específico dessa mãe Ela é um exemplo clássico Que Ela tá num estado De sofrimento Psíquico Tão grande Tão grande Tão grande Que É É É É É É muito dolorido É muito difícil Então Isso É Mas eu tenho todas as famílias Mesmo as que são bem estruturadas Famílias estruturadas com papai, mamãe, irmãozinho vivem no sofrimento Tem Sofrimento Esse sofrimento psíquico O irmão Porque o irmão Não é O José Ele é O irmão Do Joãozinho O autista Ele não é O filho Do Do Não é o sobrinho Do tio Ele é Ele é Irmão do sobrinho Do tio Porque ele não existe Então Isso também é uma coisa Que acontece muito Daqueles que tem Irmãos E Esse Essa família Vive num Num estado de alerta 24 horas No caso dos meus Que são moderados Asseveram 24 horas Você nunca sabe O que vai acontecer Então você não tem Você nunca consegue Fazer isso Eu tenho mães Que A gente fica com elas Pra ela tomar um banho Que nunca tinha tomado Um banho De 10 minutos Elas tem mulheres Que precisam tomar um banho Então eu falo Mulheres que estão aí Gente Se eu tivesse mais condição Se eu tivesse outras mulheres Me ajudando A ajudar Essas mulheres Eu poderia Dar uma 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 Eu tenho projetos No papel Assim que eu não tenho dinheiro Tipo que eu gostaria Sei lá 30 mil por mês Pra ajudar essas mulheres Pra elas terem É Conseguir Resgatar a identidade Delas Porque elas não tem identidade Elas perderam Elas são Ela é mãe daquele indivíduo Ela não existe A identidade E a identidade Cidadão Os direitos de cidadã Dela De ir e vir Então eu tenho mães Que não pode Que não vai É Não pode cortar o cabelo Corta em casa Porque ela não tem Com quem deixar Aquele indivíduo Que ninguém quer ficar Com aquele filho Aquele indivíduo Porque não vamos Eu não condeno ninguém Não é fácil Mas então Essas famílias E no caso Do cuidador direto Que às vezes pode ser A mãe Ou o pai Eu tenho lá Que são só o pai O pai que cuida também É um problema De saúde pública O Estado Tem que olhar Pra essas pessoas E cuidar Dessas pessoas Isso é muito sério Eu falo por mim Eu sou de uma família Estruturada Tenho um parceiro A minha filha Era um autismo Moderado Eu me vi doente Sem poder tomar um banho Então assim Eu fico pensando Como Eu gostaria Que tocasse Essa fala Hoje Tocasse no coração De alguma mulher De algum empresário Que vê a mulher E falasse Não Eu vou ajudar Essas mulheres Eu tenho lá 30 Me ajuda A ajudar Essas mulheres Pra ela ter um momento Um momento De dignidade Na vida delas Eu tenho espaço Eu faço trabalho Eu só preciso de dinheiro Mas gente Vamos falar Sei lá 10 mil 30 mil reais Pra dar a oportunidade De uma mulher Tomar um banho Eu sou muito vaidosa Eu fico pensando Se eu não pudesse Gente É coisas Que só vivendo lá Tem gente Que não consegue Escovar o dente Eu tive uma mãe Essa mãe Que eu tô falando Ela chegou o ano passado Lá No começo desse ano Minto Todas Eu vou dar uma entrevista Eu preciso que você me ajude Que eu vou me filmar Aqui na ONG Eu sempre correndo atrás Pra aparecer Pra alguém Pra alguém me ajudar Aí eu falei assim Aí eu preciso que você me ajuda Que você fala Ai mata a ONG Lá não pode fechar Não pode fechar Porque se fechar Eu morro E quando na pandemia Você precisa ver O que essa mulher fez Pra me ajudar Pra não fechar Porque se aquilo fechar Eu me mato Esse é outro lugar E eu já fiquei No telefone Não com uma Duas Três vezes Com outras mães Segurando Pra não se matar Porque é muito sofrimento E aí o que que vem Ainda vem aquela pressão Por quê? Ai mãe especial É especial Deus só dá Filho especial Pra quem é especial Pensa você com aquele BO Porque é um BO Não é fácil Não é fácil E você ainda tendo que Com aquele Com aquela pressão Que você Eu não posso sentir Raiva Eu não posso achar Que é ruim Porque eu sou especial Deus me deu essa missão A gente ainda sofre Com essa pressão Que a gente tem Da parte da religiosidade Do clérigo Ainda mais nós latinos Que a maioria católica Tem aquela coisa De Nossa Senhora Nossa Senhora Apadeceu Nossa Senhora Nós não somos Nossa Senhora Nossa Senhora Era a mãe de Jesus Nossa Senhora Não era a mãe De um autista E você tem Essa pressão Isso é a pior coisa Nunca fale Abandono Pressão Tudo ao mesmo tempo E a pressão Religiosa Da sociedade Que você E eu vi todo dia Você é especial Deus te deu isso Eu sei que as pessoas Não fazem maldade Mas é cruel Não fala com a mãe Especial Tem um filho Especial É especial Que Deus Escolheu ela Não Não fala isso Você só Coloca mais um peso Na mala dela Para ela carregar Porque a carga dela Já é muito pesada Então assim E eu Aí essa mãe Eu falei assim Mas eu nem posso Olha como eu tô Aí eu reparei pra ela Eu tô louca Eu tô tão nervosa Eu já dei um tapa nele Eu falei assim Ué Ai O que que eu faço Eu falei assim Você deu Você tá certo Mas a gente não dá uns tapinhas Nos filhos típicos De vez em quando Porque essa coisa De correção É só no papel Que o psicólogo Ah não pode isso Pode aquilo Então assim Aí a gente vai vendo O resultado hoje Do que a gente tá vendo Aí das adolescências De algumas crianças Então assim Eu falei assim Você é normal Não se culpe por isso Eu reparei Ela tava três dias Sem tomar banho E ela é uma mulher limpa Aceada Ela tava com a mesma roupa Eu fui acompanhando A gente vai observando Porque a gente observa a família Três dias sem tomar banho Porque ela não conseguia tomar um banho É triste E aí muitas vezes Suicídio Suicídio E eu já fiquei no telefone Com mãe Mata De atravessar a noite Porque A fala dela era E ela falava Eu vou me matar Eu falei assim Não calma Tipo assim Pera um pouquinho Aí ela Não amiga Vamos olha Eu tô aqui Ganhando tempo Ganhando tempo Pra pessoa sair Daquela viagem Pra sair daquele Daquele caos Daquele momento Daquele surto Várias vezes É um desafio Que nem todo mundo Só quem Vivencia isso Pode dizer Mais detalhadamente Mata Ruiz Se ajustar Infelizmente Se passar muito rápido Mas eu gostaria Que você falasse Depois do Felipe Também Que tá lá Na parte técnica Também colocasse As redes sociais Do onde as pessoas Podem colaborar Nas redes sociais Onde encontrar O projeto Nova Dimensão Por favor Então a gente Tá aí no Instagram Hoje em dia As pessoas acessam Mais pelo Instagram Que é Nova Dimensão ONG Nós estamos no Instagram É a nossa página E também as pessoas Podem nos acessar No Facebook E nós estamos localizados Não sei se ele vai poder colocar Na rua Liberdade 491 491 Na Aparecida Na Aparecida Verdade 491 Na Aparecida Telefone Telefone é 33455829 33455829 Ou 98124 2378 Muito Até lá os telefones Ali também Olha lá Na tela Olha lá Tem os telefones Quem quiser Entra lá Nova Dimensão ONG Tem os telefones Lá É que eu já tô ficando ruim Pra ver Aqui 9 Já foi o tempo Que vinha 9 903 5429 É isso E a gente aceita Algumas pessoas doam A gente faz Às vezes O que a gente fala É um amigo Nova Dimensão 10 de coração Então a pessoa Se propõe a doar um valor A gente manda um boletinho Um carnezinho Todo ano E a pessoa pode doar Eu tenho Sabe De 50 A 100 reais E tem pessoas Que acabam me doando Um pouco mais Aí tá um pouco Do nosso trabalho Trabalho Minha filha Aparece aí também Que legal E assim A gente faz isso tudo Com muito amor Com muita É tudo por eles E com eles Sempre com eles Porque pra eles Tem que ser com eles As decisões Muito legal Marta Parabéns aí Pela iniciativa Há 14 Muitos anos E aí Vereadores Deputados Também Nossos deputados Aí também Conhecer o trabalho Da ONG Nova Dimensão Do projeto Nova Dimensão A Marta Ruiz Que tá aí Coração aberto Pra Discutir Um tema Fundamental Que tem sido Colocado debaixo Do tapete Então enfim Obrigado mesmo Obrigado pela sua participação Muito feliz 2024 Que tá começando O ano 2024 Cheio de desafios E também De boas perspectivas Vamos ver também Se as verbas Parlamentares Saem mais cedo Esse ano Espero que saiam E 2024 Agora a gente Com novas novidades Novos serviços E que vai conseguir A gente vai consolidar Ainda manter o nosso Pioneerismo Nesse segmento De inovação De metodologia A gente vai Estar segurando Ainda segurando Essa posição De pioneiros Com algumas coisas Que nós estaremos Implementando lá Na instituição Perfeito Sucesso Marta Muito obrigado Volte sempre aqui No Jornal em Foque A Marta Ruiz Do projeto Nova Dimensão Que participou Do Jornal em Foque Se você quiser Acompanhar o programa Sabe que está disponível Nas nossas redes sociais Facebook Facebook.com.br Jornal Boc News Nosso canal no Youtube Youtube.com.br Boc News TV E as demais redes Lembrando Três horas da tarde Reprise do programa Na TV Constituição Sejam todos Um ótimo dia E até amanhã Tchau, tchau Reconhecida como O melhor hospital Do litoral paulista Pelo terceiro ano Consecutivo A Santa Casa de Santos Está entre os melhores Hospitais do Brasil Segundo a revista Americana Newsweek A Santa Casa de Santos É o hospital Mais bem equipado E moderno da região E conta com Todos os recursos Necessários Para oferecer O melhor tratamento Com ampla retaguarda De UTIs especializadas E a mais avançada Tecnologia cirúrgica Além de completa assistência Diagnóstica E multiprofissional Nova Santa Casa A melhor E mais moderna Você conferiu Jornal Enfoque Apoio Santa Casa de Santos Cada dia Mais completa Apoio 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 Obrigado.